Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos hoje para minha crítica, análise e review de Deathloop. Você não sabe o que te espera lá fora. Sei sim. Liberdade. A gente nunca vai sair daqui. Bom galera, Deathloop, jogo da Bethesda, desenvolvido pela Arkane Studios, a mesma do Dishonored, né? Estava há um tempo sem trazer nada e trouxe aí o Deathloop para a gente ver. É um jogo que tem inspirações em roguelike, mas não é bem um roguelike, eu vou entrar em detalhes mais sobre isso ali na frente. Tem elementos, claro, mas não é exatamente isso. E é um jogo que eu tenho que fazer uma observação antes da gente falar aqui, né? Eu vi muitos treinos de Deathloop antes do lançamento, né? Eles mostraram muita coisa, muito gameplay. E todo mundo chegou à conclusão, né? Muitas pessoas que eu vi falando, que o marketing de Deathloop não foi muito bem feito. Porque deu a impressão de que o jogo é pior do que ele é de verdade. Realmente, pelo marketing, eu pelo menos não estava com nenhuma vontade de jogar esse jogo. Joguei porque, não, legal, vamos ver e tal, quero fazer review. E joguei. Mas só que o jogo é bem melhor do que o marketing e as coisas que foram mostradas pelo estúdio do jogo. Só que, também não é nenhum jogo ultra maravilhoso como parte da imprensa americana está falando. Chegou ao ponto de veículos americanos darem 10 para o jogo e não conseguir apontar um defeito sequer do jogo. E a gente vai ver aqui que não é bem assim, que existem vários defeitos desse jogo como qualquer jogo. É um bom jogo, certo? Com várias coisas que tem que ser discutidas e várias coisas que eu não gostei e que eu gostei também. Os visionários. Oito gênios que criaram uma prisão e a chamaram de liberdade. Prenderam todo mundo num dia que se repete. A eternidade deles. Uma festa sem fim. E sem saída. Então, galera, do que se trata Deathloop? Deathloop é um jogo, é um FPS, né? Que tem elementos de roguelike, certo? Que é um loop que você fica, você controla o personagem chamado Coach. Que ele acorda numa praia sem suas memórias. E ele vai recuperando as memórias conforme você vai descobrindo coisas. E, a cada dia que passa, ele volta pra essa praia e começa tudo de novo. É um loop que ele está inserido e o objetivo principal dele é quebrar esse loop, tá? Esse é o objetivo e a motivação principal do jogo. Que o cara está preso naquilo ali, ele vem sendo, morrendo e voltando, né? E ele, acaba o dia, volta. E ele está preso nisso e ele quer sair disso. Essa é a vontade que motiva o jogo inteiro, tá? Mesmo dia. Significa que eu já sei o que vai acontecer. Terei que fazer isso todos os dias pelo resto da minha vida? Ah, bosta! Eu vou quebrar esse ciclo. Em toda essa situação tem um detalhe, que é o quê? É a Juliana. É uma pessoa que está em contato constante com você. É, que parece que tem uma proximidade muito grande do personagem principal. E ela falou que vai te matar o tempo todo pra você não quebrar o loop. Ela também lembra do que acontece. Você, depois que começa o jogo, você também lembra do dia que passa. Mas ela também lembra. Os outros, ninguém lembra de nada. Então, ninguém sabe o que você fez no loop anterior. Mas você sabe, e a Juliana também. E é essa dinâmica que dá toda a cara desse jogo. Bom, vamos começar pelas partes técnicas desse jogo. Que tem várias coisas importantes pra gente falar aqui. Primeiramente, os gráficos. Bom, galera. Esse jogo, eu joguei no PC, tá? Eu joguei versão do Steam. É um jogo atual e tudo. Mas os gráficos são bons, ok? Nada. Não acha que a gente vai ver a nova geração. Já falei que esse negócio de nova geração vai demorar muito pra desenrolar ainda, né? Muito, muito. Então vai demorar. Então, a gente tem os gráficos muito similares aos jogos que a Bethesda vem colocando. Os FPS da Bethesda. A Engine parece que é a mesma. E sim, precisa de atualização. Já tá bem defasada, na minha opinião. Mas os gráficos são bonitos, na medida do que a Engine e o jogo se propõem. O jogo é bonito por muitos aspectos, né? O gráfico é decente, em termos técnicos, eu digo. Mas em termos de estilo e arte, ele é fantástico. É um estilo meio entre anos 70 e 80. Só que é muito tecnológico. Tem várias coisas meio futuristas dentro desse mundo que eles estão. Nesse lugar Black Reef, que tem esse loop temporal. Os menus são lindos, assim, toda a parte estética é muito bonita. É muito bem feita e essa parte tá de parabéns. A estética toda do jogo, ela trabalha a todo momento. E ela tá presente em todos os aspectos. Tanto nos cenários, quanto nas roupas dos personagens, quanto nos próprios personagens. Até nos menus e as armas que você usa, os itens que você utiliza. As músicas que tocam. Então, tudo isso tá inserido nesse tema entre anos 70 e 80 e ficou impecável. Nesse aspecto, o jogo vai à maestria. E é muito legal quando o jogo tem essa expressão artística tão bem feita, que entra no jogo de uma maneira que seja muito agradável. Toda a parte estética do jogo. Outro ponto altíssimo do jogo também, na minha opinião, são as músicas. A trilha sonora, em geral. As músicas que tocam são todas excelentes. Mas a trilha sonora, ela muda de acordo com o que tá acontecendo, né? E ela é excepcional. A musiquinha das batalhas, quando a batalha encerra. Todas as músicas que tocam durante o seu gameplay, dão o tom da cena. E funciona bem demais também. As músicas são excelentes. É um ponto muito forte. Tanto as músicas, quanto o quê? Os efeitos sonoros, né? Eu gosto muito quando um jogo trabalha muito bem os efeitos sonoros. E não usa apenas efeitos sonoros genéricos, como é muito comum em muitos jogos. Os efeitos sonoros de passo, de recarregar as armas, dos tiros. As armas com o crenedor, acento e silenciador, movimentos inimigos. Os veículos que tem, as explosões. Todo o áudio é muito bem feito. E, obviamente, aumenta e muito a imersão. O áudio é muito importante nesse aspecto. E esse jogo também, essa parte técnica, tá excepcional. Outra coisa que também vai em controle disso são as animações, né? As animações do jogo, mais o áudio, fazem tudo o que você tá fazendo ali parecer mais real. Porque as animações dele mexendo na arma, recarregando junto com o efeito sonoro impecável, dá uma sensação de que aquelas armas são reais. E é muito legal, a gente vai falar sobre as armas depois, porque as armas são uma parada muito maneira. Mas também os poderes, a movimentação, todos os barulhos do jogo e as animações juntas, dão uma sincronia quase perfeita. Eu gostei muito também. Outro ponto alto, também que eu achei, e na verdade tinha que ser porque você vai nesses cenários um milhão de vezes, são os cenários, né? O jogo, ele é distribuído em quatro mapas, tá? Quatro distritos, em quatro momentos do dia diferentes. Manhã, meio-dia, tarde e noite. E cada momento que você vai nesses lugares, né? Eles estão diferentes. Apesar de quando o loop voltar, todo mundo vai estar no mesmo lugar, os lugares mudam de acordo com o tempo do dia. E cada cenário esconde muitas coisas, que você, da primeira vez que for, você não vai ver. E aí depois, quando você for pra fazer outra missão, você vai ver outro lugar. E todo lugar que você vai nesse jogo tem uma grande personalidade. Inclusive, toda vez que você entra no lugar, às vezes os lugares tem nomes, entende? Ah, esse lugar é nome tal. E vai te dando personalidade em cada ponto desse mapa. O cenário, o mapa, em geral, é muito legal. E assim, tem que ser, porque você vai nesses mapas muitas vezes. Então, se não tiver alguma coisa que deixe parecer interessante, o jogo fica chato rapidamente. E não é o caso. Eles conseguiram fazer uns cenários e uns mapas muito legais nesse jogo. Bom, em questão técnica, desempenho, bugs e glitches, tá? Sempre é, hoje em dia, né? É sempre algo muito forte em videogame. Fico feliz em informar que, pelo menos na minha experiência no PC, o que aconteceu? Eu fiz o jogo em live, mas eu joguei esse jogo fora de live também pra fazer uns testes, tá? Quando eu estava jogando em live, eu tive alguns problemas de frame drop, mas aí eu sei que era por causa da incompatibilidade que o jogo tinha. Alguma incompatibilidade que tinha com o OBS e dava uns bugs. Essa questão com o OBS, que foi um problema que eu... Porque a galera que vai ver minha live vai falar, pô, mas você tem uns problemas lá e tal. Sim. Só que depois eu conferi fora de live, sem o OBS, e o jogo estava liso, liso, liso. Então, assim, é um problema de compatibilidade que alguns jogos têm e que realmente dá esse problema. Mas você aí que vai jogar só pra jogar, eu acredito que você não terá problemas. Em geral, o meu jogo rodou liso. Até quando eu estava dando problema no meu OBS, no meu jogo, em geral, estava bom. Às vezes, tinha um problema ou outro, frame drop ou outro, acontecia, né? Aconteceram alguns. Mas não foi nada muito relevante. Bugs, bugs mesmo. Um ou outro, cara. Foi coisa mínima. Coisa mínima. Então, é um jogo que, tecnicamente, parece que está bem polido. Eu não tive grandes problemas. O jogo não crachou uma vez sequer. Pelo menos não me lembre. Não lembro aqui, mas acho que não crachou uma vez sequer. Eu tive que reiniciar o jogo quando estava em live por causa dessas coisas do OBS. Aí eu reiniciei. Mas crachar, acredito que não teve nenhuma. E eu recebi o jogo antes do lançamento, tá? Então, eu ainda joguei antes e tal. Então, eu acho que, tecnicamente, a Arkane fez um bom trabalho aí nas questões de desempenho do jogo. E, para a gente terminar essa parte técnica, deixa eu dizer a duração do jogo para você. Eu userei, acredito que, em umas 15 horas, tá? O jogo, galera, não vai se estender muito além disso, ok? Você pode voltar e ficar jogando infinito, sim. Mas, não vejo muita razão e não vejo muitas pessoas querendo fazer isso. A não ser a galera que é completionist. Como é que faz? A galera gosta dos troféus e achievements e tal. Aí, sim, você vai ficar jogando e tal. E eu vou explicar um pouco mais porquê quando a gente for falar de progressão. Bom, vamos falar do gameplay, então. Parte mais robusta do jogo, né? O gameplay, galera, por que eu falei que é tipo roguelike, mas não é exatamente o roguelike? Porque o roguelike, normalmente, vamos pegar o exemplo do Hades, que é o mais recente. O teu próprio Returnal é um pouco diferente, mas também tem. Que é o quê? Você tá com o teu boneco, aí você vai para as fases. Aí, as fases, elas rodam num ciclo, normalmente, assim, linear. É tipo uma fase, seguindo de outra, seguindo de outra. Você tem que ir avançando, né? Nessas fases. E quando você morre, você volta e você ganha um upgradezinho. Normalmente é isso. Aí você vai ficando mais forte, vai, né, fazendo upgrade e assim e tal. O The Flop é diferente, porque não só as fases não estão, assim, linear. Você não consegue fazer todas as fases em um ciclo só. Você tem que entrar. É que, assim, na verdade, é confuso, hein? Porque o jogo é confuso e eu vou chegar nisso também. Tem dois ciclos, na minha opinião. Um, que é o dia inteiro que passa, que aí passa manhã, meio-dia, tarde, noite, e aí reseta tudo. E tem um outro ciclo em game que é o mapa. Se você vai no lá Updam, que é um dos mapas, Updam, como é que ele fala? Você não pode ir pra outro mapa, tipo, direto. Você tem que passar um tempo do dia, entende? Aí você faz, você tem que fazer ali, você volta. E aí depois você pode escolher pra qual outro mapa você quer ir. Ou seja, você não tem uma obrigação de seguir uma trilha. Você pode ir no mapa que você quiser no momento do dia que você quiser. E aí vai a sua escolha. É claro que o jogo te bota com a missão. A missão é matar os sete visionários, que são os personagens do jogo, em apenas um ciclo, em apenas um dia. E tudo que você faz no jogo é pra você gerar uma situação que em apenas um dia você consiga encontrar todos esses personagens e matar todos eles. Esse é o grande objetivo do jogo. E também a progressão não é exatamente, né, o que a gente tá acostumado com Rogue Life. Ela é um pouco diferente, mas eu vou entrar na progressão daqui a pouco. Já vivi tantos ciclos que sem lidar com ele te olhos fechados. Ei, aqui! Eu vou te caçar! Vai lá! O gameplay do jogo é basicamente um FPS, certo? É um FPS com algumas coisas diferentes. Mas não tem absolutamente nada de novo ou inovador no sistema do Deathloop, tá? É um FPS com a mesma engine que você já conhece da Bethesda de um milhão de anos aí. Então, assim, o estilo de tiro de jogo é a mesma coisa. Tá funcionando bem. Tá já num nível que esses caras sabem usar tão bem essa engine que ela funcionou perfeitamente. É, você mira com um, atira com o outro. Tem uma mão que você joga um super poder, pode jogar uns projéteis. Você pode se abaixar, pode pular. Quando você abaixa, fica mais furtivo, é claro. Você pode pular, né, e você se pendura nas coisas. E é basicamente isso. Não tem muita variedade no gameplay, não. Não tem muita variedade. A maior variedade você vai encontrar só nas suas armas e nos poderes, tá? E o jogo consiste, assim, o gameplay loop, né, que a gente chama, consiste no quê? FPS, atirar e matar inimigos, ou stealth. É basicamente isso. Você fica abaixado, chega por trás da finalização, ou você atira e mata os caras. O jeito que você vai escolher como joga é a sua opção. E isso, pra mim, também é outro ponto forte desse jogo. O jogo começa, galera, bem devagar, ok? Tem um tutorial, uma parte de tutorial muito grande e que é chata, tá? Mas se você conseguir passar disso, certo? Eu sei que tem muita gente que vai largar o jogo nesse início, tá? Por causa disso. Quando você entende que você tá no loop e o que você tem que fazer, o jogo fica muito interessante. E aí você tem as opções de como você vai realizar seus objetivos. Basicamente é, tem um lugar que você tem que ir, você vai, chega naquele lugar e você faz alguma coisa. E as coisas variam quando você chega lá. Mas você tem que chegar lá. E como todos os lugares são exatamente iguais se você for naquele mesmo momento do dia, você vai descobrindo novas formas de avançar, novas formas de ir mais rápido, né? Porque às vezes você fica fazendo loop um milhão de vezes. Lembrando, é um jogo que você vai repetir muitas coisas. Então já é um descritivo de jogos rogue que você vai ter um gameplay bem repetitivo. E ele precisa ser interessante o suficiente pra você, né, ter vontade. No caso do Deathloop, eu acho que o gameplay é interessante até certo ponto. Depois acaba enchendo o saco também de ficar fazendo a mesma coisa do jeito que o gameplay é e do jeito que a progressão é. Mas aí você vai, você pode stealth, você pode matar os inimigos, você pode tentar sair fugindo, sair correndo. Você tem várias opções e não só várias opções, vários caminhos também. O jogo te dá um mapa que tem muitas possibilidades e você consegue subir em quase tudo, né? Subir, né? Escalar. Então assim, é interessante porque você tem muitas opções de verdade pra realizar as mesmas missões. O que é maneiro, porque cada vez que você é no loop, é nesse lugar de novo. Eu vou lá, vou tentar outra maneira, vou fazer outra maneira. E você vai descobrindo as melhores maneiras. Isso sem o seu boneco ficar mais forte ou nada. Você adquire esse conhecimento e é esse a grande pegada do jogo, porque cada vez que você vai no loop, a coisa que você mais adquire é conhecimento. Conhecimento sobre aquele personagem, sobre os mundos, sobre o loop, sobre o gameplay, né? E isso é muito legal de acontecer. Aí galera, o combate, né? Bom, é um FPS, mas você tem um facão também. E você tem alguns poderes, ok? Mas basicamente você vai dar tiro nos outros, tá? Ou você vai dar tiro nos outros, ou você vai ir de stealth pra matar por trás. Toda vez que você derrota um visionário, você ganha um poder. Os poderes, apesar de serem interessantes, não são muito úteis, Aqueles podem ser úteis, mas cara, no geral, você pega arma e sai furando todo mundo. Não tem muita dificuldade em matar geral de arma. Então assim, os poderes tem coisa elaborada. Um você dá um teletransporte, outro você fica invisível, outro você dá um telequinesis nos inimigos, tem várias coisas. E são legais, mas não são tão úteis assim, né? Você tem a barra de energia, a barra de vida, e a barra de energia consome o condição do poder. Mas se você der tiro no cara, vai ter praticamente o mesmo efeito. Então assim, talvez, cara, eles pudessem colocar inimigos que reagissem. Tipo, não, esse cara não toma bala, você tem que usar o seu poder pra deixar ele vulnerável, pra depois derrubar. Coisas assim, não tem. Os inimigos são muito pouco criativos, na minha opinião. A maioria dos NPCs são só os caras que estão lá, né? Que também estão nesse loop, então eles morrem e voltam, né? Quando você mata um inimigo, ele não fica o corpo dele ali, o corpo dele desaparece, porque em teoria ele voltou pro loop e tal, não sei o que. E não tem absolutamente nada de especial. Em nenhum inimigo. Tipo, não tem inimigos diferenciados, tem lá as torretas, mas é só você desativar com, você tem um negócio de hack que você desativa. Os inimigos são, sinceramente, assim, você mata os mesmos inimigos o tempo todo e bala, você não tem que fazer nada muito diferente. A única dificuldade que eles colocam os inimigos é que eles te dão mais inimigos. A única coisa que muda nos inimigos é a arma que eles estão carregando. Então, assim, os inimigos, quase nenhuma variação. Mesmo os chefes, que são os sete visionários, eles também não tem grande variação, entende? Eles, cada um tem um poder e outro diferente, mas nem dá tempo, porque você mata eles tão rápido. Cara, depois que eu peguei a 12 lá, eu chegava na cara desses visionários, saia a Lambra 12 e matava muito rápido. Inimigos aí, não é uma coisa muito, muito emocionante nesse jogo, a questão dos inimigos. Justamente por isso, pouca variedade, eles morrem tudo igual, você não precisa só poder pra matar nenhum se você não quiser. Então, tem isso aí. E o outro detalhe, que na verdade, eu acho que é o maior ponto fraco desse jogo, uma maior crítica que tem pra fazer esse jogo, é a inteligência artificial. A inteligência artificial dos inimigos nesse jogo é uma das coisas mais lamentáveis que eu já vi em muito tempo. Eu acho que é um negócio meio inaceitável pra 2021. É do nível assim, tô aqui, aí tem alguém do meu lado, colado comigo, colado, tá? Aí o coach tá lá, ele vai e mira com arma de prego, por exemplo, que é uma arma silenciosa, que tem armas que são silenciosas, com silêncio. Mata o cara que tá aqui, tá? Eu, o cara morreu do meu lado, o cara, acabou de morrer. O cara fica assim, muitas vezes, ou ele demora, ou ele não percebe muito tempo pra perceber. E aí é engraçado, porque tem vezes que o cara morre e ele desaparece. E aí, deu mó tempão, o boneco, ih, como é que ele sabe que o cara morreu se o cara sumiu, tá ligado? Mas aí ele percebe, é bem fraca a inteligência artificial, mas bem fraca. Várias vezes, os inimigos estão vindo pra cima de mim, passa na minha frente, tipo assim, eu tô aqui, ele tá atrás de mim, que esse agotou ali. Ele passa na minha frente, para ali e olha pro outro lado. Tipo, várias vezes isso aconteceu. É, muitos momentos, tá? A inteligência artificial é muito fraca nesse jogo, tanto dos NPCs normais, quanto dos chefes também. Então assim, o campo de visão deles é uma coisa horrorosa, você passa na frente deles, às vezes eles não percebem que vocês estão ali. Então a inteligência artificial é fraquíssima, fraquíssima, né? Então tem isso. O quê? O quê? Viu alguma coisa já? Tô pensando em tirar um cochilo, poupar energia. Bom, então vamos falar também um pouquinho das missões do jogo. Bom, como eu falei pra vocês, o objetivo dele é matar, eu não vou dar spoilers, ok? Isso aí já tá na descrição do jogo, você tem que matar as sete visionais pra quebrar o loop, esse é o objetivo. E tudo que ele faz no jogo, ele tem que arrumar uma maneira de colocar todos esses visionários em uma posição que ele consiga de manhã matar um, meio-dia matar outro, à tarde matar mais e à noite matar o resto. Ele tem que dar um jeito disso acontecer. E pra fazer isso, você tem que entender o loop, entender o dia-a-dia desses personagens no loop pra fazer eles se conectarem dessa maneira. Já que eles não lembram que você fez no loop anterior, você sempre vai conseguir fazer isso se você encaixar tudo. E pra isso, você tem que investigar muita coisa, você tem que conhecer essas pessoas e você tem que conhecer esse mundo que é Black Reef. E é muito interessante essa parte, porque é quando você vai descobrindo mais sobre esses personagens, você vai ficar descobrindo mais sobre aquele mundo e mais sobre as situações. Eu vou falar mais sobre isso na parte da história, mas é basicamente isso, você tem que concatenar essas coisas pra conseguir matar todo mundo em um ciclo só. E aí você vai fazendo as missões em prol disso e fazendo dia, noite, manhã, tarde e os lugares pra descobrir essas coisas que vão acontecendo. E as missões, muitas vezes é vai lá e lê um negócio, tipo, acha um arquivo e tal. E tem as missões que são pouco criativas, mas tem outras que são mais legais. E aí tem missões que tem uns puzzles interessantes e o legal é que quando eles dão uns puzzles, quando a missão é um pouco mais elaborada que não só ir lá e vai e pega uma coisa, o jogo não te diz o que você tem que fazer, ele só marca, ó, é por ali. E aí você tem que descobrir e possibilita outras mecânicas dentro do jogo. Eu achei muito legal. Eu gostaria que tivesse mais desse tipo de coisa dentro do jogo pra variar um pouco mais as vezes que você for. Mas a grande beleza das missões é vai lá e ler o negócio, que aí você ganha informação. Mas são legais as missões. Não ficou chato no momento nenhum, eu acho. Tem algumas coisas chatas durante isso que eu vou falar mais na parte da história, mas, né, é legal. O sistema de missões eu gostei. E tem os puzzles também, né? Dentro dessas missões aparecem alguns puzzles que são também muito interessantes. É, os puzzles são... Não são muito complicados, mas são legais de você descobrir e fazer eles acontecerem. Vamos então falar da progressão, algo extremamente importante em qualquer jogo, na verdade, mas num rogue-like é muito importante. Porque a grande parada de um jogo estilo rogue é que você vai repetir aquele loop, mas você vai estar melhor. Então você vai conseguir fazer coisas que antes você não conseguia fazer e pra isso a progressão tem que ser robusta. Como eu falei, existe um tipo de progressão nesse jogo que é mais intrínseca que você vai conhecendo a posição dos seus inimigos e conhecendo os mapas melhores e cada vez que você joga você vai ficar melhor porque você já conhece aquilo ali. Então isso é muito legal. Isso é... Não é muito comum um jogo ter esse tipo de progressão dessa maneira. É muito inteligente esse negócio e funciona de uma maneira muito boa. Então essa progressão tá aí. Só que nós temos as outras, né? O jogo te dá uma grande variedade de armas e as armas são um ponto fortíssimo desse jogo, tá? As armas são extremamente estilosas, tá? O estilo delas é irado. É uma... São armas de estilo antigo só que como nesse lugar é meio louco a questão temporal elas também são tecnológicas, né? Então tem uma gama de armas enorme todas elas tem nível de aprimoramento você consegue liberar armas melhores você mata os inimigos mais fortes e ganha armas melhores. Você tem armas com silenciador você tem arma de prego que ela é totalmente silenciosa você tem sniper tem shotgun tem metralhadora tem várias opções e as armas às vezes tem habilidades especiais por exemplo eu tinha uma metralhadora de mão lá uma submachine gun que quando atirava nos inimigos eu recuperava a vida então essa era uma habilidade legal dessa tinha outras armas lá que você dava um tiro e o cara continuava tomando dano tem outras armas com coisas explosivas tem um monte de variedade nessas armas, tá? Até a mesma arma da mesma raridade, né? Elas são diferentes também por causa dessas habilidades e você vai acabar escolhendo o que você acha melhor você só pode usar três armas cada vez que você vai pra uma fase só pode usar três e essas três armas você faz o combo que você acha melhor por exemplo eu gostava de usar uma arma de silenciador uma shotgun pesadona que tinha lá que era muito forte e uma metralhadora esse era o set que eu gostava mas eu usei vários sets diferentes e todos funcionaram bem e é divertido você ficar variando pra ver qual arma funciona melhor é claro que dependendo da fase dependendo da missão uma arma vai ser melhor que a outra mas em geral todas funcionam mas por exemplo se você for só pistola você vai passar mal porque vão ter fases que vai ter muito inimigo a pistola não vai dar conta a munição você não consegue carregar tanto assim então assim você vai ter que você não pode ficar também parado só matando e depois porque você acaba a munição então você tem que ter o gerenciamento de recursos ali outra coisa que tem também são berloques em português que são uns itens que você coloca nas suas armas ou no próprio personagem pra fazer upgrade por exemplo o coach tinha lá um berloque que você colocava que ele dava pulo duplo muito bom porque você conseguia acessar tudo com esse pulo duplo outro lá que diminuiu o dano total que você tomava outro que você ficava mais rápido e esses berloques também tem nível de raridade e vão ficando melhores mesma coisa pras armas cada arma tem uma quantidade de berloque que você pode colocar aí tem berloque que diminuiu o coice tem berloque que aumenta a velocidade de recarga tem berloque que aumenta a cadência tem vários tem muitos assim muitas opções pra você fazer a build que você preferir só que tem um detalhe se passar o dia você perde tudo então o que adianta você coletar todas essas coisas se você não vai poder manter eles no próximo ciclo não tem lógica não é isso? pois é o jogo coloca um sistema que permite você manter uns itens que é o sistema do residuum residuum que é um tipo de coisa que você absorve uma coisa temporal que você absorve e você ganha os pontos e esses pontos você consegue utilizar nas suas armas pra fazer infusões nas armas e nos seus verloques nas suas habilidades tudo você consegue fazer em tudo até nos poderes poderes você também tem que fazer isso você faz essa infusão e aí ele fica com você pro próximo ciclo tá aí a sua progressão você vai fazer o ciclo as quatro partes do dia coletar tudo isso que você pode e que você gostar e no final do dia você vai usar todo o seu residuum lá pra conseguir manter os itens e aí cada dia que vai passando você vai acumulando mais o único problema dessa progressão é que chega num certo ponto que você já tem tudo que é bom basicamente todos os itens roxos as armas que você quer e tal e dali você não evolui mais porque você já tem tudo que você quer você já tem tudo que você quer e não tem meio que sentido ah vou ficar jogando loop pra ficar mais forte não faz muito sentido depois você chega num certo ponto que você já tem as coisas que você quer e não dá pra subir mais entende não tem algum tipo de ah vou continuar passando de nível pra vida ou aumentar a força não tem então chega a progressão é nesse aspecto todo quando você chega num certo ponto para chega num platô e aí também desanima um pouco você continuar jogando pra conseguir pegar mais coisa porque não faz diferença chegou num ponto lá quando você mata um visionário né dropa muita coisa chegou num ponto que tá matando cara isso aí isso aí nada é a mesma coisa porque eu já tenho tudo isso mas a progressão até certo ponto e eu acredito que esse ponto é até quando você zera né ela é satisfatória com certeza eu acho que funciona e aí outro ponto altíssimo desse jogo também é a dublagem dele eu joguei o jogo todo em português e a dublagem em português é sensacional ok tem os dois personagens principais que é o Colt e a Juliana e eles conversam todo dia as conversas deles são muito importantes pra história e toda vez que você entra e faz alguma coisa nova resolve uma missão diferente libera alguma coisa nova ela fala com você porque ela sabe de tudo e aí conforme você vai mas ela não quer te falar e conforme você vai descobrindo ela vai falando com você sobre o que você descobriu e a relação entre os dois é muito legal tá é muito divertida também os diálogos são bons os dubladores fizeram um trabalho impecável então assim dublagem sensacional não só deles dois mas eles dois são os principais mas com os outros personagens também a dublagem dos outros personagens dos visionários e tal é muito boa na verdade o som nesse jogo em geral é muito bom porque tem até quando o computador fala é maneiro tá ligado é muito bem feita a dublagem sim que? ai você sempre cai nos mesmos truques será que pode uma vez na vida fazer um esforcinho pra deixar mais interessante? e pra finalizar nós temos aí a Juliana finaliza a gameplay né a gente vai entrar em história a Juliana a Juliana pode invadir o seu jogo a hora que ela quiser e ela vai perturbar a sua vida tá você tá lá fazendo sua parada Juliana está te caçando ela trava o seu caminho de volta e aí você tem que hackear um negócio pra desbloquear esse caminho e ela vem pra te matar eu não tive muito problema acho que a Juliana não mas obviamente quando é você pode matar ela e você pega vários itens então é legal matar só que você também pode jogar como a Juliana você pode entrar no jogo dos outros com a Juliana pra taçar na vida das pessoas então tem essa esse ponto multiplayer aí mas claro que não é a parte principal do jogo né a Juliana ela te perturba em vários momentos tem a ver com a lore então faz sentido tudo que acontece e é mais uma coisa além o único inimigo diferente que você vai ter vai ser a Juliana realmente bom galera vamos então para a história e os personagens tá eu não vou dar spoilers aqui mas eu vou falar algumas insatisfações que eu tive principalmente do jeito de contar a história e do final ok bom já expliquei você tá nesse lugar chamado Black Reef o lugar onde tem aconteceu em algum momento um fenômeno que fez com que aquilo ali fosse um vácuo temporal digamos assim e uma empresa parece o Instituto Aion foi lá e criou essas pessoas ali e esses lugares junto com esses sete visionários pra manter esse loop e as pessoas viverem ali pra sempre por quê? não sei o jogo não faz um bom trabalho de explicar isso e esse é um dos problemas do jogo né que a grande maioria das coisas que tem a ver com a lore do jogo com essa lore que eu acabei de falar pra vocês tá explicado em textos espalhados por aí que não são muito claros o jogo é bem a história é bem confusa a lore é bem confusa e eles não não se preocuparam muito em explicar isso pro jogador o coach acorda um dia querendo quebrar esse loop porque ele não tem memórias a Juliana fica falando pra ele que ele não quer quebrar esse loop sabe ele fala não você gosta desse negócio por quê? não sei a motivação do personagem principal tem essa de querer quebrar o loop depois acontece um grande plot twist na história que aumenta a motivação dele pra quebrar esse loop agora por que que ele tá nesse loop por que que ele queria de onde saíram de onde saiu essa galera fica muito solto né e aquele negócio eu acho particularmente que é muito preguiçoso de os desenvolvedores onde eles colocam um jogo onde tem essa história e tal os caras colocam boa parte das justificativas de tudo que tá acontecendo em textos e textos e textos e textos pra você ficar lendo quando eles poderiam utilizar técnicas que são usadas há anos na indústria do cinema pra contar a história de uma maneira sutil que funcionasse todo o diálogo que você tem com a Juliana e todas as coisas que você tem com ela eu gostaria que o Colt estivesse com os outros não tem infelizmente né você tem esses outros visionários que você tem que matar e o Colt não tem praticamente nenhuma interação com eles sabe poderiam ter cenas deles conversando pra gente ficar mais próximo desses personagens e conhecê-los melhores e nesses diálogos eles falarem algo sobre o loop sobre o mundo por que que tá ali o que que tá acontecendo pra você poder juntar as peças melhor você contar a história através de um monte de texto e áudio no jogo eu acho que é meio preguiçoso se fazer eu sei que tem vários jogos que fazem isso é muito comum e é preguiçoso do mesmo jeito agora esse jogo tem esse foco você tem que quebrar o loop a lore do jogo é isso né então assim por exemplo o Hades Hades é um jogo que tem uma lore imensa e eles contam de uma maneira que obviamente tem lá os textos também claro mas você encontra os personagens você fala com eles em trechos curtos que em outro momento você encontra de novo e vai concatenando as situações pra entender a história melhor sabe eu acho que o Deathloop falhou nesse aspecto poderia ter contado a história da maneira muito melhor e principalmente fazer a gente conhecer melhor esses visionários esses personagens a gente saber quem eles são porque eles são tão malucos de onde que saiu isso que eles falam porque eles parecem ser personagens muito interessantes só que a gente tem pouquíssimo contato com ele tipo né o objetivo do coach é matá-los claro mas eu acho que você poderia ter contato com eles pra descobrir mais sobre eles entende não tem em momento algum e o que me deixa mais chateado nessa história é que os dois personagens que tem construção que é o coach e a juliana é a construção fantástica é muito legal ver o relacionamento deles se desenvolver e como chega no fim eles dois então eu acho que se tivesse isso com os outros visionários também seria excelente mas não tem se você não tentar quebrar o ciclo eu vou te matar de novo e de novo com cada vez mais violência até você tentar tá bom vou quebrar o ciclo e seja lá o que fiz pra te irritar foi mal o jogo fica com infinitas pontas soltas tá ligado aquele filme ou série que você vê um episódio e você não entende nada e aí você fica assim tô ansioso pra hora que eles vão me contar o que é isso aí pra desvendar esse mistério e tal você fica com essa vontade no jogo mas não é resolvido a grande parte dos mistérios de Deathloop não é contada não é explicada e fica por isso mesmo tentando imaginar e gerando teorias porque na realidade você não vê nada e aí nós temos o final depois que você mata todos os visionários realiza a missão que o coach quer eu não vou falar qual é o final obviamente você pode ver na internet que já tem tudo quanto é lugar se você quiser mas eu achei são três finais pelo menos até o momento foram encontrados três finais eu achei os três finais completamente insatisfatórios não satisfez em nada na verdade eu não vou falar porquê porque não vamos dar spoiler aqui mas eu não me satisfez essa é a minha opinião se você achou que o final foi satisfatório tudo bem eu não achei fiquei com mais perguntas do que respostas e não só isso às vezes um jogo termina e te deixa com mais perguntas do que respostas mas o fim é satisfatório não achei que foi o caso do Deathloop não bom galera então a conclusão é sempre me perguntam ah vale a pena pagar 250 reais 300 reais galera eu acho que não está dando mais para a gente falar sobre isso tipo nesse aspecto vale a pena ou não na realidade nenhum jogo vale esse preço essa é a realidade e a realidade também é que jogos feitos pelas grandes empresas vão ser esse preço a gente não tem mais como falar eu acho que é caro demais porque oferece sim mas é o preço do jogo é muito difícil você agora com toda essa situação que está é um jogo que não vai agradar todo mundo porque é um roguelike com algumas variações e muita gente reclama demais de repetição em jogos que não são roguelike então assim você tem que saber que você tem que curtir essa parada de repetir ciclo fazer as coisas várias vezes isso é uma coisa específica desse estilo de jogo e nesse tem muita repetição como qualquer um eu acho que a repetição gera momentos interessantes é claro mas você tem que ver o que você acha melhor o gameplay o gameplay é satisfatório a progressão também é satisfatória até certo ponto como eu expliquei mas até você zerar você vai ficar satisfeito tem vários pontos positivos e vários pontos negativos também mas eu gostei eu achei que foi um bom jogo e que a proposta de entregar o que eles queriam foi realizada tenho todos esses pontos que eu falei pra vocês mas eu gostei queria saber de vocês o que vocês acharam e a minha nota pra Deathloop é 7,5 de 10 gostei claro podia ser muito melhor mas é um jogo interessante com vários defeitos que algumas coisas poderiam ser evitadas eu acho então é isso galera muito obrigado todo mundo que assistiu até a próxima com mais um jogo mais um vídeo valeu tchau 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 tchau